Oh, ah, oh, ah, oh, ah Vi-te a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Evita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa, que força é essa Que trazes nos braços Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que te cuida bem com outros e de mal contigo Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Não me digas que não me compreendes Quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste Uma força a crescer-te nos dedos E uma raiva a nascer-te nos dentes Não me digas que não me compreendes Que força é essa, que força é essa Que trazes nos braços Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa, amigo 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 Olá, meu nome é Diego Muñoz Fernández, vivo em Madrid, sou de Extremadura, comarca Lavera, um lugar muito bonito para ver, precioso, se não o conhecêis, é bonito, dependendo de como o que queres ver, tem de tudo, são boa gente, pode misturar culturas, razas, não tem problema, mas chega um momento que te satura, levanta às seis e meia às sete, trabalha, sai de trabalho, casa, cena, duerme, madruga, trabajo, casa, cena, duerme, trabajo mañana, madruga, la vida del cerdo. Portugal é um país literalizado desde os anos 50. Segundo os dados do INE, referente aos censos 2011, a maior parte dos municípios do interior perdeu população e reforçou-se o movimento de concentração da população junto das grandes áreas metropolitanas. Simultaneamente, o interior sofre de uma enorme degradação, consequência do crescente abandono. No entanto, perante as potencialidades endógenas, há quem queira inverter tal situação. Novas caras que apresentam inovação e projetos sustentáveis para uma nova forma de desenvolvimento. São os novos rurais que oferecem esperança e sangue novo ao interior despovoado. Los que tenemos, como en mi caso, entre comillas, un suerdo, ganamos, pode vivir un mulo como antes, tranquilamente, como eran antes los medios de transporte, un mulo, un burro, tranquilamente, bajas, compras, subes, y vive aquí uno, desbajado. O sol está ali, o estômago cruze, hora de comer. Termina de comer, com a mosca a dormir. E um dia, e outro dia, e outro dia, e contemplación, paz. Sou de Monsanto, pronto. Há 40 anos que eu estou cá, porque lá era só trabalhar no campo, e por vez também não havia trabalho, e então o meu marido arranjou cá um emprego. E a gente veio para cá. Sou capaz de voltar, sim. Eu gosto muito da minha terra, parece que cada vez gosto mais dela. Quando era novo que vim para cá e não apreciava nada a minha terra, e agora gosto tanto lá e ir. Sinto-me lá bem e o que me faz, se calhar, é não ir para lá de vez. É o meu marido que é doente, teve um infarto. E eu acho que não se sente bem, que sente falta de qualquer coisa, até de um médico ou de uma farmácia. Ah, e que não te dão Júio. Como te dão Júio, te mueres. Aqui não há médico, nem urgência, nem sanatórios. Monsanto, especialmente, é uma terra com uma projeção muito grande, mas falta-lhe qualquer coisa para agarrar as pessoas à terra. Falta o incentivo, falta o dinheiro para investir. Assusta-me sair da Alta Europa e ir para o campo sem saber bem o que é que vou ganhar. Pero senão, de onde? Donde cultivas? Donde bebes? Não sei, te mueres. Como viver aqui? Temos cá uma criança com nove anos, nove ou dez. Tem a Marta, tem dez, a Marta. E temos um menino com aninho. Com aninho. E está agora para nascer outro, que foi um casal que veio de, acho que ele que é de Lisboa. Ela já teve muito tempo em França porque ela fala muito bem francês. E vão agora ter uma criança também. Quem está, está grávida, que são os túnelos daquele café lá em cima, da taberna ali e deitada. Era um sonho antigo vir para o interior e ser autossuficiente, ainda sem saber bem o que fazer. E a questão da situação em que fiquei de desempregado foi realmente a alavanca para tomar decisões. Há um medo de arriscar. Porque nós conhecemos a realidade do interior do país. Ali não é local para se ganhar dinheiro, para se fazer uma vida calma, com sustentabilidade. Mas eu acho que arranjam sempre uma desculpa para não voltarem. Ou é os filhos, ou é porque os filhos criam-se aqui no campo. Se calhar até melhor do que na cidade, não é? E sai até mais barato certamente criar um filho aqui no campo do que na cidade. E o turismo vem mais de Espanha. Espanha não. Espanha e vem de todos os lados. A lenda da marafona é assim. Dantes de 60 anos, andavam a combater com os franceses. Mas os franceses, ao fim de muito tempo, acabaram de ter mentimento. Para que eles fossem embora, lançaram a vitela com a barriga cheia de trigo. E eles disseram, vamos embora. E eles estão cheios de mentimento. Depois levantaram até a cruz. No dia 3 de maio, começaram de dar paz. Sentimos que Monsanto ainda tinha espaço para um café diferente. Ter a iniciativa de mudar de vida, aproveitando ainda a juventude. Sair da cidade e mudar de vida. E não temos nada a arrependir. Abrimos em uma hora, que foi em julho de 2009. Felizmente, numa altura, quando o turismo estava aqui ainda em grande. Na altura, na época alta. O que nos motivou bastante. E, bueno, eu venido aqui por referências. Porque me han mandado unas fotos por internet. Me ha gustado. Me apasiona la montaña. Lo misterioso. Motivo. Porque la mente no deixa de pensar. Como vinieron a viver aqui, o ser humano, a este sitio. Que vida inóspita. Sin nada. Vacía. Perdido de la mano de Dios. Quando morre uma artéria como esta, morrem também as terras, as localidades que existem ao longo dela. Por exemplo, o caso de Barca d'Alba, que foi até os anos 50 uma vila, uma freguesia com grande desenvolvimento. Hoje está praticamente morta. Barca d'Alba é um lugar repleto de potencialidades, de recursos históricos e turísticos. onde a história de uma linha férrea, que durante um século representou uma importante ligação entre Portugal e a Europa. E a sua paisagem apela à nostalgia por parte de quem a visita. São várias as oportunidades de desenvolvimento. No entanto, Barca d'Alba está rendida perante o despovoamento crescente. E o abandono dá lugar à destruição que se apropria do património. Mas é assim, destruíram o que tínhamos bom. Agora não temos nada. E já nunca mais vem. Aqui que não fazem nada por aqui, por este lugar, não fazem nada. Porque a gente tem tudo para fazer alguma coisa, para fazer uma praia, um parque de campismo, um comboio, tudo, não fazem nada. Aqui estamos parados no tempo. É, conforme eram os nossos antigo passados, assim estamos. Estamos todos parados aqui. Não fazem nada, ninguém. Paga a gente daqui a Figueira, e depois da Figueira vamos para a Foscoa, para o Pocinho, para baixo, para apanharmos o comboio. Mas antigamente não era preciso estas voltas todas. E eu ainda fui no comboio. Muitas pessoas que vinham aqui, e é muita gente. Já foi há 24 anos que foi embora e nunca mais voltou. Aqui numa terra que é muito linda, mas não temos nada. Nem para trabalhar temos. A gente quer trabalhar e não temos trabalho. Pois os jovens vão-se embora. E muitas vezes penso, e ves o mundo, compara, tens as ganas de dizer. E, perdendo a expressão, dizem, a da merda do mundo. Me vou para a paz, para o sossego, para a tranquilidade. Mas depois a soledade é duríssima. Não sei, não sei o que faria. Pois, o que nós achamos que deve ser feito é investimento. Seja ele público, seja ele privado. Numa zona um pouco degradada e abandonada, o investimento privado tem sempre grande relutância em avançarem. Neste momento, o investimento público era essencial. Seria como motor que levaria atrás em efeito dominó a economia e o desenvolvimento e a capacidade dos privados poderem começar a reinvestir. A região tem que mostrar que existem grandes capacidades, sobretudo no turismo cultural nesta região. No entanto, é evidente que todo o investimento seja privado ou público. É sempre desejável. O que é preciso é fazer alguma coisa e acreditar na região, porque a região, de facto, tem potencialidades fantásticas para isso. E as populações das do Azul Mar ou tomam posições de defesa e desenvolvimento e apresentam projetos para o seu próprio desenvolvimento, ou então não podemos estar à espera de sapatos de defuntos, que eles de certeza não aparecem. É lógico que tem que haver uma relação, tem que haver uma coordenação entre a parte agrícola e a parte turística. Aliás, penso que não poderá haver uma sem outra. É preciso que os operadores da navegabilidade do Douro também se sintam interessados por isso, só que a perspectiva empresarial deles é esta. E se dá dinheiro aos outros, não dá a mim, não é? E portanto, há aqui alguma coisa que tem que ser molhada. Eu espero que os senhores façam força para vir o comboio. Sim, é feliz, é possível, mas sempre e quando tenha uma economia sostenível, algo, algo. Se não há nada, tem que haver um meio. Ser sustentável significa que nós não estamos a gastar mais do que aquilo que podemos. Nós, pessoalmente, o núcleo, o mundo, o planeta. Porque isso é que nos levou às crises. Vamos tentar fazer algo terapêutico e sustentável ao mesmo tempo. Quando recorremos às terras e cultivamos as terras abandonadas, nós estamos a dar um bom exemplo. É uma boa prática, suscetível de ser seguida por muita gente. Ora, se aqueles meninos que têm deficiência e com eles se fazem coisas destas, imaginem aqueles que não têm problema nenhum. Então, muito melhor o podem fazer. A socioterapia eu queria fazê-la aqui, longe do reboliço da cidade, longe do reboliço do consumismo e da competição. Sabia que em espaços como este era possível fazer um trabalho curativo que não é possível fazer entre quatro paredes numa cidade. A cidade é importante, é preciso que elas existam, mas que não existam da forma como estão a existir. Estão superlotadas. Em que a qualidade de vida já não é nenhuma. Em que a socialização, em que a humanização está a desaparecer. Então, tendo em conta este perigo que estamos a correr e o perigo também da desertificação por força das circunstâncias socioeconómicas, sociopolíticas, o que queiramos, é fundamental que restabeleçamos o nosso tecido social. E porque as casas da aldeia estavam à espera de serem habitadas, penso que o nosso modo de vida, a pouco e pouco, veio provando que foi possível, que é possível e que agora, mais do que nunca, faz todo o sentido, todo o trabalho que nós imprimimos aqui. Corta bem agora, Paulo. Mexe mais o braço. Puxa o braço mais para trás. Mais um bocadinho. Estás a poupar a dentadura do serró. A Cabreira acrescentou, em termos de continuidade agora, com as nossas três casas, com a Casa São Miguel, a Casa de Oliveira e a Casa Cristalina, cerca de 16 pessoas mais a viver em continuidade. Acrescentou cerca de, no total, a viver, não em continuidade, mas durante o dia, e fim de semana, 60, 70 pessoas a mais. Nós temos, neste momento, 35 utentes, a que nós não chamamos utentes, chamamos companheiros. Viver com é diferente de viver para. É assim que a Asta vive. E esta filosofia muda de imediato as coisas. O trabalho é importante para a cidadania, é importante para a saúde, é importante para a nossa autoestima e é importante para produzirmos o que quer que seja. produzir sorrisos, produzir bem-estar, é um trabalho importante. E nós tentamos fazê-lo. Aquilo que podemos fazer nos ateliês, adaptado a cada jovem, a cada circunstância, e recorrendo sempre, isso é importante, recorrendo sempre aos recursos endógenos do nosso espaço. Em boa hora, começámos na Cabreira. O facto de termos começado nessa pequena aldeia, em desertificação, fez com que uma nova chama aparecesse naquele espaço. Para as pessoas, para nós, porque percebemos que estávamos a fazer uma integração natural e espontânea. Eu nasci aqui. Ainda estive no estrangeiro nove dias. Quem diz nove dias, diz nove anos. Depois é que me casei. Depois estive por aqui dois anos ou três. Depois fui para a França. Depois vim da França, tornei aqui a assentar a vida. Por aqui fiquei. Através desta integração e destas vivências que fomos criando, nós criámos novos ritmos de vida para os outros, para os habitantes da aldeia e para nós próprios. E consideramos-nos cidadãos a agir e a contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Hoje, mais do que nunca, penso eu que o interior tem capacidades para as pessoas do litoral e dos centros urbanos se fixarem aqui. O que eu não queria era chegar a velho e dizer para mim mesmo porque é que eu não arrisquei, porque é que eu não tentei e eu não queria chegar a isso. Eu acho que já nos sentimos bastante... nos sentimos. Somos de cá, não é? E sim, eu acho que é possível isso tudo. É possível viver aqui. É possível criar um filho aqui. Pode-se ir para a cidade. Sim, porque não. É preciso. Mas tantos, tantos jovens que se calhar gostariam de ficar por aqui a fazer outras coisas. E há tantas coisas para fazer. E há tanto investimento a fazer. É como eu, quando vou ao meu povo, o relaxamento que tenho. A falar com a gente do povo, a gente antiga, 70, 80 anos, os velhos. Escúchá-los. Aprender de eles. A sair e abrir as ventanas. A ver a sierra, os montes, os rios. Isso é qualidade de vida. E a minha solidão não me largou de mão nem minuto sequer. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mão. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há panas entre linhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração se é que queres ir para lá morar. Se queres ver o mundo inteiro à tua altura, tens de olhar para fora sem esqueceres que dentro é o teu lugar. E se as duas, três, visse que perdeste o balanço. Não penses em descansar, estou ao teu alcance e tens de reencontrar. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mão. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há panas entre linhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração se é que queres ir para lá morar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração se é que queres ir para cá. Abre bem os olhos, escuta bem o coração se é que queres ir para lá morar. Amém.